Bom dia galera, está feliz que está aí o Bruno, estamos em uma incursão hoje, na Pedra da Gásia, ok? Vamos que vamos, vamos que vamos. Tua agulha é doida, hein? Fala pra galera. A corrente levanta, levanta e pode segurar a corrente, pode levantar, isso, é isso, pode levantar. Aí galera, chegando aqui na Pedra do Navinho, ok? Olha aí galera, a carrasqueira, Patrícia está lá, a carrasqueira. O Bruno lá também. E ali ó, galera, chegamos aqui ó, na área plana, vamos ali agora para o Platão. E lá está a Pedra do Raio, lá atrás, está vindo Patrícia aí, ó. Porra, é massa, aí sim, para um videozinho. Aí galera, chegamos aqui agora no Platão da Pedra da Gávea, aí ó, praia de São Conrado aí, ó. Ó, o negócio é louco, hein? Pedra da Gávea, maio de 2022, está meu amigo aí, Patrícia, ó. Que veio direto do Maranhão, pô, prestigiar. Olha, ó, sensacional, hein? Sensacional. Ó, culinária de montanha, ó, a arte de comer no mato aqui na Pedra da Gávea, ok? Vem, Kaysara. Nossa, papai, tá na corda aí, Percera. Vem, Kaysara. A esquerda aqui Boa Boa, Caixara E aí, Patrícia E aí, o que você achou da trilha hoje? Toma o pé, pai Muito bom Sensacional, rapaz Pico massa Pico de queda da gave, hein Vista Total, rapaz Maravilhosa Do Rio de Janeiro Top Carrasqueira Carrasqueira Top Sensacional